rapaz o caralho que sabe se a polícia levou ele procura para o delegado o delegado sabe se a polícia levou ele levou não pode molhar aqui o bar é novo deixa ele passar para fora o bar aqui não pode molhar nós estamos conversando e eu conheço o diabo que ele está brigando por mulher a polícia pegou foi o inferno eu só quero saber onde ele mora delegado se a polícia levou ou não levou estou perguntando isso porque ele é conhecido de delegado ele é conhecido quem é esse camarada rapaz eu só quero saber se a polícia levou ele tem uma advogada se levou tem que chamar de advogada eu não sei quem é o camarada quando quer rapaz o camarada quando quer tomar gosto caçando por fusão né quem caçou por fusão foi o delegado se a polícia levou ele eu não tenho gosto o diabo me diz uma coisa tu me viu com ele não mas ele diz tu me viu com ele é teu conhecido ele ele é da feira delegado então também rapaz olha senhor Raimundo eu sou obrigado não me mora que o bar é novo o bar é novo o bar é novo o bar do senhor Raimundo é novo beijo o padre o bar é novo